Próximo, Isaac. Boa noite, tio Chico. Aqui quem fala é Isaac de São Paulo. Oi, Isaac. Então, eu fico assim meio preocupado, tio Chico, que eu tô namorando uma moto da Daphra, a RTR200, né? E eu vejo que antes dessa moto, teve duas motos muito boas, né? Que a Daphra teve a Necto 200, né? E a 300. Só que essas motos literalmente saíram do mercado. Não sei o motivo, não sei se você sabe. E se tem risco de acontecer com a Apache e também com a NH190. Sair assim de linha, de fabricação, enfim, sair do Brasil. Será que tem risco de acontecer isso novamente com essas duas motos? A NH190 e a RTR Apache 200? Valeu, tio Chico. Forte abraço. Oi, Isaac. Um beijo pra você. Ó, risco sempre tem porque a Daphra é uma importadora, né? Ela importa essas motos. Sempre há. Mas não vejo essa possibilidade agora. Até porque a Daphra acabou de renovar a importação da RTR já com um bloco óptico diferente, né? E a RTR, a Apache RTR200 é excelente. Recomendo. Excelente. Ela tem uma ficha técnica muito parecida com a Phaser 250. Ela perde em torque. A Phaser, ela tem 2 pontos alguma coisa de quilos de torque. Enquanto a Apache RTR tem 1.7, alguma coisa assim. Ela perde em torque, que é importante numa retomada, numa ultrapassagem. Mas quando você vai pra cavalaria, é basicamente a mesma. A mesma cavalaria. Quando eu fiz o test ride na Apache RTR200, eu disse, cara, isso aqui é uma Phaser. E a qualidade da moto é excelente. O painel é melhor do que o de uma Phaser, inclusive. O painel da Apache RTR é muito melhor do que o da Phaser, que é uma porcaria. É um game boy, né? E a Apache RTR, ela tem um acabamento muito legal. É linda. É uma moto esportivada, né? Ela não é esportiva, ela é esportivada. Linda. Com acabamento, detalhes. Linda. E não tá dando BO. Não tá dando dor de cabeça. Lá no início, quando a Dafra trouxe o primeiro lote, ele deu um problema de vazamento na tampa do cabeçote. E aí resolveu, a Dafra foi lá, resolveu, trocou e comunicou à TVS, que é a indiana, que fabrica essas motos. Não veio mais com esse problema. Então, é uma moto que eu continuo indicando até hoje, a Apache RTR200. É uma moto que tem aí, quem olhar a ficha técnica dela e comparar a ficha técnica com a Phaser 250, vai entender o que eu tô falando de cavalaria. Como eu falei da cavalaria, 20 cavalos, 20 e pouquinhos cavalos. É basicamente a mesma coisa, tá? Da Phaser. E ela dá, pra quem gosta de dar semi-paw em Hornetão, semi-semi-paw em Hornetão, ela dá 140, tá? Na rodovia. Dá pra você colocar 140 numa Apache RTR. Aí tem relatos de pessoas que deram semi-semi-paw em Hornetão, que botou 145 na rodovia. Claro que a moto já tava lá esgoelando, mas botou. E uma moto extremamente durável. Durável. Boa. Tio Chico, por que você tá defendendo tanto a Apache RTR? Porque é uma moto que hoje você compra por 16, 17 mil reais. E se você olhar a ficha técnica de uma FZ25, 22 pau, é a mesma coisa, quase a mesma coisa. E você vai pagar 22, 23 pau na FZ25, cara. Obviamente que uma FZ é melhor, mais durável, mais confiável, né? Motor que passa aí dos 200 mil quilômetros, quando bem cuidado. Mas a Apache RTR 200 também não fica atrás não, é uma moto boa, durável. Tá? A TVS, ela fabrica boas motos. Inclusive, tem uma versão carenada, linda, desse motor 200, mas aí só tem lá na Índia, tá? Aí voltando. Recomendo, porque você vai pagar 17, 16, 17 mil reais numa moto. Qual é o porém quando eu falo de comprar uma Apache RTR 200 da Dafra? Se você tiver concessionária Dafra na sua cidade. Ou num raio de até 200 quilômetros, tá? Se a sua cidade tem uma Dafra até 200 quilômetros próximo, vale a pena, tá? Vale a pena comprar uma Apache RTR. Agora, se a Dafra, a concessionária, fica 300, 400 quilômetros, aí não compre não. Não compre não, porque é dor de cabeça. Mas se você tem uma Dafra na sua cidade, pega uma Apache RTR 200, você não vai ter dor de cabeça. Essa moto é linda, é ótima, é uma esportivada. O que é uma esportivada? Ela não é esportiva. Ela é uma moto de baixa cilindrada, esportivada. Ela tem um design lindo, né? Inclusive, também é questão de gosto, né? Mas, quando a gente vai pra NH 190 ou Apache RTR, nada... Não tem garantia nenhuma que a Dafra, de uma hora pra outra, possa chegar e tirar essas motos. Mas eu acho muito difícil tirar essas duas motos, porque são duas motos que, hoje, no mercado, elas estão numa competição boa com as binárias. Porque tem gente que quer comprar a Fazer ou o Twister, não acha. Vai ter que esperar dois, três, quatro meses pra receber. Enquanto vai na Dafra, já tá lá, pronto, entrega. Ou espera 15 dias, no máximo 30, já recebe a Apache RTR 200. Então, a Dafra, ela tá conseguindo vender boas unidades, porque as binárias não conseguem entregar. Tanto o Fazer quanto o Twister. E a Apache tá vendendo bem, por um preço muito mais baixo. E uma moto também muito econômica. Ah, tio Chico, em relação às peças aí, é o calcanhar de Aquiles. Manutenção não é mais barata do que Yamaha ou Honda, e as peças demoram pra chegar como qualquer outra. Dependendo da peça que você buscar da Honda e da Yamaha, você vai ficar esperando também. Agora, a Dafra tem um histórico aí, não bom, né, um histórico péssimo de logística. Mas agora, com essa situação pandêmica e de logística global, a coisa tá quase igual. Tá quase igual. Só ver relatos aí de pessoas que estão esperando peças bobas. Tanto pra Fazer quanto pra Twister, esperando aí 30, 60 dias. Já não tem peça de acabamento, né. Obviamente, se forem peças mais de uso simples, aí você acha fácil, tanto pra Apache quanto pra Fazer. Por exemplo, peças de filtro de óleo, filtro de ar, essas coisas, obviamente você vai achar fácil. Tanto pra qualquer uma. Fazer, Twister, Apache, RTR200. Então, eu tô recomendando muito. Em relação a... e aí, repito. Tirar de linha, a gente não tem como saber se ele pode tirar de linha de uma hora pra outra. Mas eu acho muito difícil, porque a Apache RTR tá vendendo bem. Não é uma moto com problema crônico. Não tem defeito crônico. Não tem problema, nem vício oculto. Nada. É uma moto que tá num preço muito bom. A Dafra tá vendendo bem essa moto. E ela bate junto e certo com a Fazer 250. Os caras das... os picolé de chuchuzeiro, né, os chupadores de picolé de chuchu. Eles vão ficar louco da vida me ouvindo falar isso. Normal, fã bobão. É assim mesmo. Mas é um fato. Você vai pagar 16, 17 mil reais na Apache RTR, que vai tá rodando junto com a Fazer 250. Né? Nas devidas proporções. E em relação a NH 190, também não vejo motivo de tirar, porque vai vir o NH 300. E é mais uma opção aí que a Dafra vai dar. Uma pena que ela tirou, a Dafra tirou a NEX 300, que era a moto na categoria até 300 cilindradas a melhor. Arrefecimento a água. Arrefecimento a água. Inclusive a Apache RTR também arrefecimento a água. Qual é o ponto negativo da Apache RTR? Que pra mim, isso aí, obviamente, ela perde para a Fazer. Porque a Twister tem versão CBS, freio combinado, e você paga mais pra ter uma versão ABS. Enquanto a Fazer só tem versão ABS. Esse é o ponto negativo da Apache RTR 200. Não ter uma opção de comprar com freio ABS. E freio ABS salva a vida. É muito importante freio ABS. Infelizmente a Dafra só trouxe versão CBS, freio combinado. Esse é o ponto negativo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho